E eu acho quase que impossível um leigo, um padre ou um bispo celebrar essa missa da solenidade de Pentecostes Nem que fosse sozinho e chegar ao final continuar sendo a mesma pessoa E negar a necessidade absoluta que a igreja está hoje pedindo, repito, da primeira a última oração dessa solenidade A igreja católica hoje, no mundo inteiro, em quase duas mil línguas As orações são absolutamente as mesmas Está pedindo desde a primeira até a benção final que é própria hoje Passando pelas leituras, pelo salmo e pela sequência A igreja está dirigindo a Deus um pedido De que ela seja planificada com os dons e os carismas do Espírito Santo No mundo inteiro hoje, a igreja rezou a mesma oração que o padre Jonas Que preside essa Eucaristia fez também como oração de coleta Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo E realizai agora, sinal, no coração dos fiéis As maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho